Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 14 de agosto, segunda-feira, iniciamos a nossa semana. Seja bem-vindo ao nosso programa, comece a sua semana com bastante alegria, com bastante disposição. Eu acho que isso é o mais importante, estarmos dispostos para tudo aquilo que Deus vai nos oferecer nessa nova semana. Então, show reclamação, show murmuração. Não, 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 não. Levante a cabeça, vamos enfrentar. Mais uma semana. Hoje é dia de São Maximiliano Maria Colbe. Eu tenho um carinho muito grande por esse santo. Ele nasceu na Polônia. Ele entrou muito jovem na ordem dos franciscanos conventuais. E ele tinha o desejo de evangelizar o mundo inteiro por meio de Maria. Fundou o apostolado da milícia da Imaculada. Foi sacerdote. E ele morreu martirizado. E o seu martírio, eu falo que é o que, além de tudo o que ele fez, né? Mas a situação do seu martírio foi uma situação muito, muito bela, porque ele estava preso num campo de concentração. E um pai de família, ele seria assassinado, né? E São Maximiliano, ele pediu para que trocasse, para que o filho ali não ficasse sem o pai. E ali, ele foi morto para salvar a vida desse pai de família. E é tão bonito, porque vem muito de encontro com essa realidade, né? Do quem se apegar à sua vida vai perdê-la, quem perdê-la vai encontrá-la. E eu tenho certeza que ele encontrou a sua vida na graça de Deus, na graça maior. Hoje os cachorrinhos estão latindo, me desculpem. Tem hora que eles ficam agitadinhos, eles não dão conta, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia, ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu Dos estranhos. Então Jesus disse Logo os filhos são livres Mas para não escandalizar essa gente Vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrarás uma moeda Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Jesus nessa passagem bíblica Ele já começa a anunciar a realidade do seu fim Eu falo que Jesus nunca negou o que ele iria viver Desde o princípio ele já estava ali sabendo Olha, esse caminho que eu estou tomando Não é um caminho fácil Mas é o caminho certo Esse caminho que eu estou tomando Não é um caminho que eu só vou ter alegria Que eu só vou ter Não, mas é o caminho certo Então Jesus ele já começa dizendo Olha, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão, mas no terceiro dia ele se ressuscitará E ali então ele anuncia Que não é um caminho fácil Que vai ter a morte Mas a bênção de Deus é maior do que a morte A graça de Deus é maior do que a morte Mas o que aconteceu? Os discípulos ficaram muito tristes E lógico, a gente fica triste A gente não quer o mal de quem a gente ama Os discípulos ficam tristes E aí o que acontece depois? Porque vocês percebem que são duas cenas Na primeira cena Essa cena de Jesus contando o que acontece E a segunda cena É a cena do imposto E Jesus está ali dizendo Olha, quem paga o imposto? São os estranhos ou os filhos? Os estranhos, os estrangeiros E Jesus fala Olha, mas diante de Deus nós somos livres Mas paga lá esse imposto Paga E é importante a gente entender Porque às vezes a gente fica assim Ah, mas é justo pagar imposto É justo Infelizmente nós estamos aqui Num sistema Capitalista Tudo Existem as normas As leis Tudo A gente não tem como fugir disso E eu acho bonito Porque a Bíblia tem essa passagem Até mesmo para nos mostrar isso Olha, não tem como fugir Não tem como Ah, eu não vou pagar Porque quem criou a terra foi Deus Então é Não tem como fugir Então Jesus teve que pagar também Vai lá Abre a boca do peixe Que você pescar Paga O imposto meu e o teu E ali está assim Deus que provê também na nossa vida Para que a gente possa arcar Com todos os impostos Eu falo A grande tristeza É que nem sempre os impostos Eles são usados Da forma que deveriam ser Eu falo que nós brasileiros Se os nossos impostos fossem Verdadeiramente usados Todos Sem desvio Se nós tivéssemos ali Se nós tivéssemos ali Plena confiança E confiança é algo conquistado Eu acho que todos nós Não nos importaríamos Em pagar imposto Porque a gente ia falar Nossa É um benefício É um benefício Porque nós temos Escolas de qualidade É benefício Porque nós temos Hospitais de qualidade É benefício Porque nós temos aí Tudo aquilo Toda a nossa assistência De qualidade Mas nem sempre é isso Que acontece Mas isso não nos exime De ter que pagar Jesus está falando exatamente isso Na palavra Então que a gente possa Nessa primeira parte do evangelho Que a gente possa também Olhar para a nossa vida Que às vezes a gente vai ter que escolher Esse caminho Que é difícil Mas é o caminho certo A ser trilhado Então vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Obrigado.